A gente não pode parar. Tomara que dê pra passar. Quase pegaram a gente. Eu sei. Puta merda. A gente não entrou. Ele tá doido. Ele acabou de falar. Cuidado. Pra que isso? As cicatrizes massacraram no espírito todo. Era melhor pra você. Pai! Que ruim! Ai, foi! Tchau, tchau! Vámonos! Por favor, meu Deus, por favor! Não, por favor, não! Morrei. Ok. A gente não deveria demorar demais aqui. Pega o que der e vamos nessa. Mas começou. Vamos lá. 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 Vamos. Você tá bem? Tô. Valeu. Gata, tô bem cansada. Bora sair daqui. Tá bloqueado. Talvez por aqui? Você ouviu do que chamaram a gente? Cicatrizes? Cicatrizes? E estriparam aqueles lobos. Essa cidade é toda de psicopatas da porra. Não me diga. Tem uma abertura aqui. Que porra. Tchau. 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 Eu acho que eu gosto. Poblin. Tem outra escada ali. Ok. A gente chega nela. Vai servir. A escada quebrou. Porra. Porra. Tina. Por aqui. Outro troço. Bora sair daqui. Sal. Cuidado. Eu ajudo. Eu ajudo. Porra. Certo. Porra. 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 Fulta merda. Porra. Porra. Menino. Não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Trópicos? Foram assim que chamaram? É... De onde saíram esses trópicos de merda? Porra, não sei. Mas eles são nojo. Não, não sei. 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 Merda. Tem segredo. Tchau. Tchau. Deixa eu ver. Boa. Como foi que você fez? Magia. Você é a minha favorita. Tchau. Deve ter algum jeito. Admiro seu otimismo. Merda. Trópicos. Consegue? Tchau. 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 Caralho, o que aconteceu aqui? Eu diria que é um acidente de trem. Não me diga. Cacete. Por quanto tempo eles continuaram andando depois do dia do surto? Estou vendo a música lá. Bora lá, então. Gina? É, sou eu. É, sou eu. Tchau, tchau. Ae, a luz tá perto. O que quer dizer que essa saída de merda tá perto também? Não zica o negócio. Ei, deixa eu te ajudar a subir. O que você achou? Vamos. Tá, vamos embora. É, quase saindo. Vai na frente. Vai na frente. E aí? Sai! Sai! Ellie, sua máscara! Toma, a gente pode dividir! Não, 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 não! Não tira, não! Para! Para! Não! Ellie, não! Para! Não estou infectada! Eu sou imune! Não estou tossindo, tá vendo? Merda! Gina! Merda! Dá pra correr? Dá! Dá! Então vamos, porra! Vai! Corre, Gina! Ellie! Calma! Estou aqui! Não vacina, não! Por aqui! Ábre-te! Espera! Na direita! Vai! Los! Los! O que é isso? Vá! 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 Ei! Topa descansar naquele teatro? Parece ótimo pra caralho!